Bem pessoal, bem-vindo outra vez! Esta é a segunda parte da entrevista com a ML Studio com o co-fundador Mário Lemos. Então vamos a isso e aproveitem o vídeo. A outra questão é, você escolhe o local para fazer os ensaios para casamento ou o cliente é que escolha? Isto varia muito. Isto varia muito. Há clientes em que eles dizem, olha, nós queremos ver sítio, assim, assim e tudo mais. Há clientes que dizem, olha, não temos ideia de como será, queremos fazer, mas não temos ideia e aí nós procuramos o local, damos as ideias possíveis e é muito, muito relativo. As pessoas que já vêm com as ideias e nós acrescentamos, as pessoas vêm sem ideias e nós vamos realmente ficar expressando. Como você aconselhia a tua vida profissional com a vida pessoal? Muito simples. Trabalho é trabalho. Vida pessoal é vida pessoal. Não há conflitos? Não, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que saber diferenciar. Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida. Então, eu fora do meu lado profissional, não tem nada a ver. Não tem nada. Eu não deixo que a minha vida profissional tome quanto da minha vida pessoal e vice-versa. Quando estou a trabalhar, estou a trabalhar. Se tu me encontrares fora de trabalho, eu posso te cumprimentar. Mas nada, nada a ver. Então, é minha vida pessoal. Eu coloco o lado da gente. Eu gosto de fazer as coisas. As pessoas que têm que saber, porque enquanto eu encontro o mar fora de trabalho, não tem nada a ver com a minha vida pessoal. É minha vida pessoal. Mesmo que eu estiver a tratar alguma assunto que eu acidenta, vamos cruzarmos o caminho. Estou na minha vida pessoal. Não tenho estresse nenhum. Então, quando é para resolver problemas de trabalho é trabalho, quando são problemas pessoais é pessoas, quando as coisas vão bem, é tudo separado, nada que prejudique ambos esportes. Ok. A outra pergunta é, como avalias o teu desempenho? Bom, graças a Deus produtivo, com algumas quedas, o que acontece sempre, as pianos existem métodos, mesmo numa vida profissional, numa carreira não devemos pensar que tudo será apenas um mar de rosa, acho que se pensarmos assim seríamos muito decepcionados, até frustrados e é capaz de poder abandonar a carreira, mas é mais positiva do que negar, mas é, eu preciso de muita paciência, de força e acreditar em alguma coisa que venha, que venha, dá certo, mas no final de tudo é só não pensar em desistir. Já pensaste em desistir? Já, mas nunca existo. Ok. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Quando vai de mal a piora, a pessoa para e pensa porque é que vai acontecer isso, mas é pá, é como batimento cardíaco, se batessem para cima morreríamos de infarto, ela faz isso. Pois. Acho que o ciclo da vida, além de ser um círculo, tem lá os seus degraus. Sobe 10. Sobe 10. Mas é que saber manter um ritmo para não deixar tanto, nem subir tanto. Pois. Se subir tanto, quando vir também para baixar, baixar tanto. Mas o importante é manter o ritmo, manter a cabeça sempre positiva. E não é possível estar sempre na positiva. Porque somos humanos, temos pensamentos negativos, temos falhas. Dizer que todos nós só pensamos positivos, acho que é mentira. Acho que é mentira. Então o objetivo é estar sempre focado. Por mais negatividade que haja na mente, é pá, procura pensamentos positivos. Pensamento positivo atrai coisa positiva. É difícil, mas atrai. Essa é a verdade. Ok. A outra pergunta é como é que lidas com clientes que não sabem o que querem? Essa é a parte mais difícil. Acredito que o patroço que estou a fazer essa é a parte mais difícil. Há excelente a experiência e não faço. Porque isso é uma ideia. Tu tens que transmitir uma ideia. Ou seja, tu tens que tentar transmitir uma coisa a opinião. E que não é fácil. Talvez as pessoas que vão se casar não se terminarem. Eu só sei que vamos nos casar. Mas é necessário ter uma boa conversa. É necessário mostrar que vai valer a pena. No final de tudo, tens que ter domínio. Porque se é fotógrafo não, tens que ter domínio. Tens que ter um bom forno psicológico para mostrar ao cliente. Para dizer, olha, que vamos fazer isso, que vai ser assim. Tu tens que ter domínio da área para que não te percas. E o cliente sai daí todo baralhado. Não. Porque as pessoas que vêm essa ideia são as pessoas que mais perguntam. E tem perguntas que parecem parvas para nós, mas para eles não. Pois, então tem que ter muito cuidado ao responder ao cliente as certas perguntas porque pode magoar. Apenas é o mesmo jeito que a gente faz aquela pergunta. Pois é. E achas que é normal. Então... Ah pois. Nós temos uma pergunta do YouTube que perguntou o seguinte. Gostava de saber até onde gostavas de chegar sendo fotógrafo. E o que o torna diferente dos outros fotógrafos. Sendo que és um fotógrafo angolano. Gostava de saber até onde podemos chegar. Pronto. Primeiramente ser reconhecido nacionalmente. Dentro de Angola. Ser bem reconhecido e bem sucedido. Eu digo o que sou, mas preciso concluir etapas. Visto que a ML ainda funciona como uma plataforma online, estamos agora a tratar de ter o nosso escritório. Nosso estúdio acredito que vai existir daqui a uns dois, três anos. Porque está em obras. Pronto. Os básicos não vão começar as obras. Mas este ano o objetivo é ter mesmo um escritório de atendimento. Ser reconhecido cá em Angola. E futuramente ir para o Brasil tem pessoas que realmente adumiram muito as suas técnicas. Eu tenho que aprender a falar isso. Qual é a outra parte? A outra parte é que ele perguntou o que te torna diferente dos outros fotógrafos. O meu estilo fotográfico é a minha forma de conexão com os clientes. Eu sou uma pessoa muito aberta e ouço muito o que os clientes querem, tanto na parte profissional. porque não eu levo mais pelo lado humano. Eu trato mais os meus clientes pelo lado humano, não o lado profissional. Porque acredito que é isso que conta mais. Nós somos humanos. E também somos profissionais. Devemos levar as coisas sérias, mas não... Eu prefiro por sempre o lado humano mais à frente. Acredito que consigo estar mais ligado ao cliente. Bem, as perguntas acabaram, mas agora eu vou deixar o Mário contar um pouquinho da história dele do começo até agora. Não é? Se não for incômodo, é claro. Então, gostaria de contar a sua história? Bom, pronto. No princípio da carreira foi meio chato. Foi meio chato. Foi meio chato. Muito chato mesmo. E, pronto. A verdadeira... Sei lá... Quando eu comecei, nunca pensei... Eu sou autodidata, aprendi tudo pela internet. Via vídeo-aulas e experimentava técnicas. Nada, nada, nada. Mas, depois, fui vendo uma evolução. A fotografia de ontem já não era de hoje. Alguns meses já não era... E, depois de pegar as técnicas todas e dominar, eu precisava andar com alguém que conhecesse o mercado angolano. Lá, depois, um amigo meu, que agora não assistiu, deu-me um cartão de uma empresa que dizia que estava à procura de um fotógrafo. Vou para lá e falo. Pela graça e pela sorte, e também pelo que eu já sabia fazer, sou selecionado. Mas não tinha experiência de eventos. Esse era o meu objetivo, ir para lá e dar uma experiência. Indo para lá, ganhando muita experiência de como fotografar eventos. Era uma empresa muito ligada a casamentos. E, pronto, tirei o domínio todo. Mas, eu, depois de sair de lá, quando comecei a caminhar sozinha, eu realmente senti que aí eu estava a ser um profissional. Não é que já não era, mas eu considero a minha vida profissional desde que comecei a trabalhar sozinha. É que tudo girava em torno de mim e que eu não sabia muita coisa. É que fui aprendendo, que eu só pensava, só tinha ideia e muitas vezes não sabia o que era. Então, quando comecei, foi muito difícil, mas sempre com os objetivos. Muitos falhados. Muitos estão a ser conseguidos agora. Mas, pronto, não se separou. Não se separou. Continuou-se sempre. E estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje na luta para conseguir marcar os passos. Queremos mais. Pois, a vida não para só num sítio, não é? Queremos mais. Mas, eu digo que o meu mais tem que ser o suficiente. O suficiente. Porque existe o suficiente para as pessoas. Então, quando achar que é o suficiente, vou tentar manter aquele nível até que algum dia já não seja o suficiente. Então, é isso que eu pretendo na minha vida. Ser bem-sucedido, ter o suficiente e continuar a fazer bem o meu trabalho. Então, vais conseguir. Eu tenho uma certeza. Outra pergunta que não para aqui, que eu me esqueci de colocar, fazer o screenshot da pergunta é A tua equipa é construída por quantas pessoas? Agora somos seis. Agora somos seis. Um cameraman, um fotógrafo, um fotógrafo assistente e três assistentes. Quer dizer que a equipa está a crescer? E vai crescer ainda mais, assim, vai crescer ainda mais. Isso é muito bom. Tem mais alguma coisa para contar para os nossos telespectadores? Acredito que não. Nenhuma, nenhuma. Só removendo, seguindo a minha página, vendo os meus trabalhos, acredito que sairão satisfeitos. Com resultados que é contrário, eu posso assim dizer. Ok, ok. Então pessoal, quem tiver mais alguma pergunta para fazer para o nosso convidado e quiser outro vídeo, quem sabe mais daqui a uma semana ou duas, então deixa aqui as perguntas e depois vamos solucionar as melhores perguntas que é para responder num outro vídeo. Então fiquem ligados ao canal, ativem o sininho. Mais o que, Mário? E deixem um like. E deixem um like. Pois é. Tchau, tchau pessoal. Beijinhos. Peisinhos. Tá gravando. Oh-ah-ah-ah, procidamos uma coisinha ropo lome de Vusceğiz . Não faz isso. concorda sair do meu caso, a feitenciadora. Nos falamos 8 horas. E aí